O sucesso de um e-commerce, ele vem de maneira estratégica. O maior desafio das pessoas para vender mais em um e-commerce é trazer visitas. E o problema seguinte é que quando eles trazem essas visitas, o site não está preparado para receber essas pessoas, para que assim eles possam ter sucesso. Sejam bem-vindos a mais uma análise de site. Se você quer que o seu site seja analisado, comente aqui embaixo o seu site, por que o seu site deve ser analisado. E comente, eu quero, para poder falar diretamente com o meu time e quem sabe ter uma análise de site feita individualmente pelo meu time. Vamos lá, como é que funciona? Esse é um site de lingerie. E lingerie eu sei que tem um pequeno desafio, que é o desafio de mostrar o corpo quando se fala em fazer anúncios. Então se esse é um desafio que corre o nicho de ser caracterizado como nicho black, você precisa criar novas maneiras de comunicar. E o principal, quando essas pessoas chegarem no teu site, seu site tem que estar extremamente preparado para vender. Porque senão você vai estar perdendo venda. Diminui a sua taxa de conversão, aumenta o seu bounce, você perde venda. Primeiro eu vou começar por esse banner aqui, que está muito bonito. Fala sobre a coleção basic, né? E já tem aqui o botão chamando com o CTA, direcionando as pessoas para aquela coleção. Cliquei aqui no não perca. Vamos ver se ele direciona. Direcionou corretamente. Aqui em cima tem um erro 404. Talvez isso aqui seja alguma coisa que está atrapalhando o seu SEO, que é o seu posicionamento orgânico. Precisa dar uma analisada. Então vamos lá, vamos ver os produtos. Eu não gosto particularmente de botão vermelho. Desde pequenininhos a gente é instruído de verde, siga. Vermelho, pare. Amarelo, atenção. Se você perguntar isso para uma criança, é isso que ele vai te responder. Então eu prefiro o botão verde em tudo. Segunda coisa que eu já vejo aqui. 10 vezes de R$12,99. Galera, para quê? Boss, para quê fazer um parcelamento de 10 vezes sem juros? Você não precisa disso. Talvez você nem fez o cálculo de quanto isso impacta no seu faturamento. Um parcelamento de 0 a 3 vezes é uma taxa de juros. De 3 a 6 é outra. De 6 a 10 é outra. A taxa de juros é muito maior. E pelo volume de acessos que eu imagino que o seu site tenha, você não deve ter uma absurda vantagem em parcelar em 10 vezes. Hoje, se você vai no shopping, as grandes marcas parcelam em 3, 4, máximo 6. Então, para vender, você não precisa parcelar em 10 sem juros. Você pode usar esse trunfo que você tem para fazer uma ação específica. Uma ação de ultra ou ultra urgência, onde o grande objetivo é fazer um parcelamento específico diferenciado, que seria esse de 10 vezes sem juros. Aqui ela tem os tamanhos, muito legal. A cor, o que eu penso? Se eu estou na cor bege, se eu não tenho outra opção de cor, então eu não preciso ter essa variável aqui. Botão comprar, cálculo de frete, descrição do produto. Muito legal. Produtos relacionados, muito legal. Está bem bacana porque são fotos humanizadas. Eu não gosto desse fundo preto no site, sabe? Eu acho que pesa, que fica carregado. Eu não conheço nenhum grande site que seja assim todo preto. Então, isso é uma coisa que eu pensaria em mudar. E se a gente for analisar, eu já entro em um site de concorrente para você ver as principais diferenças. Então, quando você começa a navegar, aqui eu tenho sutiã, conjuntos, biquínis, banners sem CTA. Toda vez que vocês criam um banner sem CTA, um panda morre. Então, não precisa a gente matar panda. É importante que os banners tenham CTA. É um site muito bonito, muito bem estruturado. Eu acredito que seja um site que esteja vendendo bem. Eu senti falta de ter o botãozinho do WhatsApp aqui para eu já vender, comprar no WhatsApp. O WhatsApp é um dos canais que faz com que a gente venda bastante. Eu vejo boas melhorias aqui que aumentariam significativamente a taxa de conversão, porque quanto maior a sua taxa de conversão, mais resultado você vai ter. Eu vi aqui que eles são revendedor autorizado, eles devem ter revenda também, oportunidade de revenda. Então, eu pensaria em estratégias para poder trazer pessoas para isso também. Só que eu acho que o grande ponto aqui é ver como se comportam outras marcas de lingerie também. Eu vou pegar aqui a Valizé, que é uma marca que eu gosto muito e vamos ver como a comunicação dela é mais clean. Está vendo como o site todo preto pesa? Olha o banner, é um banner gigante com CTA, mas ele traz uma comunicação de uma ação específica que está sendo trabalhada no site. O segundo banner, de novo, um banner muito bonito, envolvente, que te dá vontade de ter aquele produto, de usar aquele produto, de estar sexy e confortável, da mesma maneira que essa mulher está aqui na foto. O terceiro banner, são banners clean, são banners mais leves, mais suaves. Olha que bacana. Eu gosto muito dessa comunicação mais clean, do site mais claro, porque é mais amigável. Eu espero que tenha contribuído com vocês. Se você quiser uma análise individual, comenta aqui, eu quero, para falar diretamente com o meu time. Sucesso, te vejo na próxima. Tchau, 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 tchau.